De quarenta, eu não quero mais do pé, quero ver o teu canal É guerra, é guerra, é guerra Afronta, é guerra, afronta, é guerra 150 é o BPM Se o BPM não aumentar, eu não vou dançar Se o BPM não aumentar, eu não vou dançar Não tô aguentando não, não tô aguentando não Não tô aguentando não, não tô aguentando não, porra Não, porra, não, porra Aumenta, 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 vai Aumenta, aumenta, aumenta o BPM, porra, vai Aumenta, 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 vai Aumenta, 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 vai 150, porra, 150, porra, 150, porra A fronta é guerra, a fronta é guerra Se o BPM não aumentar, eu não vou dançar Se o BPM não aumentar, eu não vou dançar Não tô aguentando não, não tô aguentando não Não tô aguentando não, não tô aguentando não Começou o caô, começou o caô Acabou os 130, os 50 dominou Começou o caô, começou o caô Acabou os 130, os 50 dominou Aí, vou falar pra vocês, hein Segura, atura e surta, atura e surta 150 aqui pra balançar tua bunda É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra Esse ali é o Kim Quaresma, o moleque é do caralho Tá tranquilo, tá favorável